A sociedade ficou bem triste, é caro que ele não deu, é por causa do nome, isto é na cena. Ah, está mesmo a Oner, fantástico. A sessão portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, isto é fantástico. Uma notícia de última hora aqui avançada pelo Jojo Repórter, que está causando festejos por toda a Europa. O golo de Eder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã em Almada, na Alameda, em Lisboa, perdão, para celebrar o turno dos portugueses. Por agora temos aqui um grande fã de futebol, pode vir, pode vir, o que é que tem a dizer? Portugal, Portugal. É este momento.